O Ferro Verde é a beira branca do seu jogo, é necessário que pare o seu jogo, tente estruturar melhor as suas jogadas ofensivas, pois... Simplesmente fantástico, Nelson. Cinco estrelas. Vamos a descontar o tempo. Vamos rever este momento de borrejança aqui, que soma o seu décimo ponto nesta grande final, com dois pontos muito bem tirados. A questão do funcionamento em cima, vamos elevar o João Marcos 3 em cima do dentro, a questão do pé em cima, ok direto, ok direto. A questão é bom, vamos fazer um show. 11 pontos de diferença, vantagem do ferroviário de Maputo. Acompanhávamos ali mais um espaço para Nathir Saleh e Milagre McCombe lançarem novas ideias para os seus pupilos, Nelson. Sim, o barulho é tanto que Milagre McCombe teve que falar ao ouvido do seu atleta. Mas Nathir Saleh, aquilo que nós dizíamos, a pedir calma, a pedir muita concentração na sua equipa na abordagem dos lances ofensivos. E é isto que o ferroviário da Beira não está a ter. Não teve no jogo 4 e hoje também não tem estado a ter essa calma, serenidade para abordar o sexto adversário. Frente a frente estão duas equipas que na fase regular tiveram um comportamento de 7 jogos e igual número de vitórias. Este foi o ferroviário de Maputo a terminar a fase regular na primeira posição com uma média de 14 pontos. E o ferroviário da Beira terminou a fase regular na terceira posição com uma média de 12 pontos. Foram 7 jogos, 2 derrotas e 5 vitórias. E hoje as equipas estão frente a frente nesta grande final. Borján a tentar organizar o ataque. Podemos considerar que Borján já se encontrou com o basquetebol moçambicano. Sim, este base sérvio, desde o jogo 2, que mostra que já está rutinado com esta equipa de ferroviário de Maputo, é claramente uma mais-valia para esta equipa. A elevada diferença pontual para o ferroviário de Maputo. Três pontos. Assim não, Nelson. Assim não. Volto a dizer que é preciso que o ferroviário da Beira continue a rodar a bola, continue com muita serenidade a estruturar as suas jogadas. Caso não, vamos ter sempre lances, como vimos no time, e o ferroviário de Maputo vai aproveitando para dilatar a sua vantagem. São 14 pontos de vantagem da formação orientada por Milagre e Macombi, numa altura em que vai à quadra para o ferroviário da Beira. Abel Nubefene para o lugar do norte-americano Okosa. Elton, na linha de lançamento. Elton Mobice é conseguir converter o segundo lançamento. Elton, que faz o seu quarto ponto nesta partida. Uma altura em que viemos ali, Borges e Kik, a arrumar para o banco. O seu lugar entra Hermelinho de Nouvella. O nervosismo nesta equipa do ferroviário da Beira está claramente a prejudicar. O nervosismo, falta de concentração, e o ferroviário de Maputo tem estado a aproveitar isso. Nas ir-se, ela é sempre que pede um minuto, é sempre para apelar a concentração, sempre para apelar a serenidade e a calma aos seus pupilos. E eles têm que tentar acatar isso com maior vigor. Há uma falta de Elvis Oana sobre Lulu. Nascer, não podemos desperdiçar este momento da grande final. Estamos a 1 minuto e 44 segundos para o fim da primeira parte, mas há que olhar para uma das grandes equipas, um dos grandes clubes do nosso esporte, que é o Machaken, que for promovido da liga, vai ter que jogar a Pula. Vai ter que jogar a Pula o Machaken, muito forte no Machaken na aposta dos jovens. A equipa não correspondeu às expectativas, à grandeza deste clube, como nos temos passado. Já tivemos grandes equipas do Machaken a ganhar este mesmo campeonato nacional de basquete, sendo masculino. Agora, é importante que o Machaken continue a apostar na formação, continue a trabalhar e a potenciar os seus jogadores e acredito que num futuro próximo, como, por exemplo, a equipa da Politécnica, pode lograr êxitos muito bons para o palmarés do próprio clube. Portanto, falamos de uma formação de Machaken, que também esteve a participar nesta competição. E o Machaken não vai sozinho parar por... Juntam-se o Cam, casas melhoradas de Kilman e também o Vaz Basket Team da Beira. Portanto, o Machaken terminou esta competição em sexto lugar. Em sete jogos, perdeu cinco, ganhou apenas dois, nove pontos, oito pontos para o Cam, que em sete jogos perdeu seis, ganhou um. E o Vaz Basket Team terminou na última posição. Em sete jogos, perdeu seis, ganhou um. E com oito pontos, também está despromovido para a PUL. Estão fora desta Liga Nacional em 2017. Se para o Ferroviário da Beira as bolas não entram, para o Ferroviário da Maputa entram lá todos. E, portanto, aquilo que o Jimmy Williams habituou aos espectadores, habituou aos seus colegas, não está a acontecer hoje. São desperdícios de linha de lançamentos livres, tentativa de dois pontos, ainda de triplos. É necessário que o Jimmy jogue mais a equipa neste momento. A equipa precisa do Jimmy, e o Jimmy também precisa da equipa, portanto, não é o Jimmy que vai resolver o jogo sozinho. E a equipa também precisa do melhor Jimmy. Luís de Barros. E assim termina a primeira parte deste Ferroviário da Beira, Ferroviário de Maputo, são... 39-18. No jogo número 4, a vitória foi do Ferroviário de Maputo, no primeiro período, 34-16, com uma diferença de 18 pontos. o que é que se diz em relação a esta primeira parte da grande final? Nelson, neste segundo período, tivemos um Ferroviário muito forte, um Ferroviário de Maputo muito forte, e um Ferroviário da Beira sem soluções, um Ferroviário da Beira nervoso, um Ferroviário da Beira desconcentrado, acusar a pressão, e tivemos quase o mesmo resultado do jogo 4, no segundo período. Há que realizar também que o Ferroviário faz um parcial de 24-4. São 20 pontos de diferença neste período. Portanto, o Ferroviário de Maputo tem tudo para conseguir ganhar esta liga, mas ainda temos básica. O Ferroviário da Beira conseguiu recuperar muito bem no jogo 4 no terceiro período. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. É necessário que Nazir Saleh acalme os seus jogadores, acalme os ánimos para que abortem a segunda parte desta grande final de uma maneira diferente. Portanto, estamos no intervalo deste primeiro período do Ferroviário Machacan. Vamos repetir aqui uma pequena análise do treinador adjunto da formação da Politécnica. Mister, o que é que viu nesta primeira parte o Ferroviário de Maputo e o Ferroviário da Beira? É pá, viu o Ferroviário de Maputo decidido a ganhar o jogo. Ok? O Ferroviário da Beira mantém a bola no time. Mas houve um período que o Nazir depois mudou, pôs a bola girar mais. Mas mesmo assim, eles não estão a ter soluções. O Ferroviário da Beira de Maputo está bem. Está bem. O Gordo está a fazer um bom jogo. O Lulu está a fazer um bom jogo. E o base deles, o point guard, está a fazer um jogo excelente, está a distribuir bem a bola. e como é que vejo o resultado está a favor do Ferroviário de Maputo. E o que é que se pode esperar desta segunda parte? É pá, continuar. Espero que o Ferroviário da Beira melhore os aspectos que não estão a funcionar. para termos uma final mais emocionante. Assim, assim é demolition. Esta final, está a corresponder às expectativas? Eu esperava mais do Ferroviário da Beira. Eu esperava muito mais do Ferroviário da Beira. Tem uma boa equipa. Mas eu espero que eles consigam organizar o que nos está a dar para termos uma final como uma final que este campeonato merece. Muito obrigado, Míser. Portanto, conversávamos com a treinadora junto do Ferroviário, ou melhor, da Politécnica, a Politécnica que ficou nesta competição em terceiro lugar ao deixar para trás o desportivo Maputo. Portanto, fazemos uma pequena avaliação daquilo que foi esta segunda parte que termina com a vantagem do Ferroviário de Maputo. Voltamos dentro de alguns instantes para a transmissão da segunda parte deste Ferroviário de Maputo, Ferroviário da Beira, vantagem do Ferroviário de Maputo, 39-18. Fique ligado a nós porque aqui na TVM ainda há muito desporto nesta noite de sábado. Até já. A FACIM está à portas. O melhor encontro de negócios que irá decorrer na sua 52ª... E aí Para proporcionar para além de exibição de spots, vinhetas e vídeos publicitários, a possibilidade de veicular informações adicionais, faça sua inscrição antecipada, contactando diretamente os serviços comerciais em Maputo, na Avenida Francisco Orlando Macumba, número 780, terceiro andar. Estás a sentir Estás velho, mexe-te agora É mesmo assim, sabes que está na hora Estás a sentir Tudo é diversão Estás a sentir Vou fazer uma limpeza, então preciso que todos saiam dessa casa, vou matar todas as pragas Escute bem, nem você Nem isso que você tem aí Nem ninguém vai estragar os meus planos Por favor, Estevam, me ajude, eu sei que você não é assim Eu não vou te ajudar Resolva isso, sozinha Mas que demônio é isso? Juana, isso é mal É magia negra O que, José? Vai atirar? Você sabe que tem um filho aqui dentro Vai me matar? Acho que não Cala a boca! Papai, você não me deixou sair da cozinha, então me diga quem fez isso, porque você sabe Briguei com os meus irmãos E saí de casa Onde está o José? Saia imediatamente da minha casa, Sofia A morte anda rodando a... Então a Paula está em perigo? Diga onde está Eu não sei, Juan, se eu soubesse eu diria, mas eu não sei Claro Se o José conseguir sua assinatura pode ficar com tudo Você tem a ver com o sequestro Onde eles estão? E aí E aí A FACIM está a portas. O melhor encontro de negócios que irá decorrer na sua 52ª edição abre as portas de 29 de agosto ao 4 de setembro em Ricaca, no distrito de Marroquano. Por ocasião do evento, a Televisão de Moçambique, através dos seus canais, oferece uma oportunidade aos interessados a expor os seus produtos e serviços nos nossos espaços televisivos em direto. Neste espaço, através da exibição cruzada de publicidade de produtos e serviços, o estimado cliente poderá promover as suas marcas a preços aliciantes, elevando-se em a sua imagem institucional, além de promover intercâmbio comercial. Os nossos canais vão proporcionar, para além da exibição de spots, vinhetas e vídeos publicitários, a possibilidade... 780, terceiro andar... Música Uma nova imagem de Sumol vai entrar na tua vida. Sumol, estás a sentir? Uma nova imagem de Sumol vai entrar na tua vida. Uma nova imagem de Sumol vai entrar na tua vida. Um dos seus elementos mais fracos serão apontados os dois reforços, os sérvios Kubricko Miroslav e Borgesekic, que eram antes de se encontrarem com esta formação de ferroviário de Maputo. Portanto, são dois jogadores que eram olhados pelos homens críticos da impressa desportiva como dois reforços que nada torceram demais ou de valia para esta formação no comitivo da capital. Portanto, depois da derrota no primeiro confronto desta grande final, o técnico Milagre McConaughey passou a utilizar com muita timidez esta dupla de sérvios, preferindo colocar nos seus lugares Aurélio Júnior e Rebelino Novela, que tem correspondido sem dúvida ao chamamento de Milagre McConaughey. Vale mais pelo coletivo, tendo como maior referência o talentoso Augusto Matos, que tem sido apontado como um dos melhores marcadores desta formação. Portanto, olhando para o ferroviário da beira, apesar de também valer pelo norte-americano Jimmy Williams, sobressai, não é? Porque a equipa joga a volta deste Togolês, ele que acelera e abranda, sem dúvida, o ritmo do jogo. E olhando para aquilo que foram os últimos quatro encontros entre estas duas formações, torna-se um pouco complicado trazer o prognóstico do grande vencedor desta grande final. Portanto, são avaliações que trago na série destas duas equipas. O que é que se espera desta segunda parte, ferroviário de Maputo, ferroviário da beira? Sim, Nelson, avaliações bem feitas. Neste momento, o ferroviário de Maputo tem que jogar sempre pela seta, tem que jogar com muita objetividade, tem que jogar com muita calma, pois de certeza que este ferroviário da beira vem totalmente revigorado para esta segunda parte. E é para isso que temos Bojan Sekik dentro do campo, para que o ferroviário aborde os seus ataques com lucidez e com calma. Bojan Sekik, a entrar em grande, faz o seu décimo terceiro ponto nesta grande final. Bojan Sekik acaba liderando a barra dos melhores marcadores até este momento. Oito mais 39 segundos neste segundo, ou melhor, terceiro período. Bojan está com 13 pontos, mais três que Lulu. Bojan Sekik está com 10 pontos na formação de Ferroviário de Maputo. E para o ferroviário da beira conseguimos ver que Jimmy está com 7 pontos. Bojan Sekik está com 10 pontos, mais três que Lulu. Linha de lançamentos livres para Otávio Magulisso. E para o ferroviário da beira. já no terceiro período, mas as pessoas temem vir aqui ao Pavilhão de Machacan. Ninguém quer perder esta grande final, né, Nelson? Grande final transmitida na televisão de Moçambique. É uma alegria enorme trabalhar para todos vocês e sabermos que estão bem ligados a nós. Para quem não quis sair de casa, está a acompanhar esta final através da televisão pública do país. que leva as emoções do esporte mundial e não só o nacional também na linha da frente. Amanhã teremos a transmissão da Taça de Moçambique. Mas que guerra debaixo da tabela. É uma falta protestada no banco do Ferroviário de Maputo. Aplausos. 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 Excelente recuperação do Ferroviário da beira. Elvis Oana não consegue tirar os dois pontos. Vamos rever este momento de falta provocada por Augusto Matos. Na linha de lançamento, Elvis Oana, formado em Medicina Desportiva na Venezuela. São 92 quilos, 1.2 metros. Portanto, esta é a primeira competição que Elvis joga aqui em Moçambique. Foi campeão nacional da Liga Sul-Americana. Este atleta temos na linha de lançamento, formado no Ferroviário de Maputo. Passou pelo Desportivo Maputo. Fez parte da seleção de formação. E hoje passa a sua experiência para o Ferroviário da beira. Na linha de lançamento, Elvis Oana, formado no Ferroviário de Maputo. Vai conseguir converter o segundo. Aí temos, mais uma vez, a marcação de Elvis Oana, Bojança e Kiko. Uma boa recuperação ali de Abel Hassan Dini Mubefene. Na imagem. Vamos rever este momento de dois pontos. Esse senhor começou a jogar em 92, 93 na beira. No Desportivo da Beira, neste caso. Já passou pelo Macho Ken e hoje a passar a sua experiência aqui para a formação de Chivez. Este senhor que faz as posições 4 e 5, a reduzir a desvantagem. Desarmou-me-me. Dez pontos. Excelente defesa por parte do Ferroviário da beira. A pressionar o Ferroviário de Maputo. E vai reduzindo a sua desvantagem. Neste momento, vai perdendo por 16 pontos. O Ferroviário de Maputo ainda tem uma boa vantagem. Mas o Ferroviário da beira está com uma atitude totalmente diferente da primeira parte. A 42-26. Liberta o Ferroviário da Beira. Abre, medo, a voce. Ok? Ok, vamos, meter. Ok, abre. Espaço. Ok? Abre. Abre por aqui. A bola entra para o waifu. Estamos de volta para estes 6 minutos mais 16 segundos Nelson, vimos uma excelente imagem do nosso colega Bacar Boan O pavilhão do Machacan está muito bonito hoje É disto que o nosso desporto precisa Portanto é um plano geral tirado aqui por Bacar Boan Sim senhora, a merecer 5 palmas por parte do nosso comentador Nasser Omar Na imagem, Edson, este senhor que faz as posições posto extremo Foi campeão pelo Ferro Verde da Beira E está aqui, novamente no Ferro Verde Maputo E pode conseguir mais um título na sua carreira Afinal de contas está com... Espetacular, espetacular Na final o Edson tem que marcar os lançamentos livres Nos recorda aquele momento Interessante este senhor Edson Monjano Edson que hoje defronta uma equipa que com ela já levantou o canicão Há uma falta de Edson Há uma falta de Edson Daquilo que falávamos na primeira parte Quando o Jimmy está com a bola e procura a ação individual Há um aglomerado de jogadores do Ferro Verde Maputo Que se aproxima a Jimmy para defender E há sempre um jogador de Ferro Verde a Beira solto Para o tiro exterior Neste lance tínhamos Elvis Noana completamente sozinho A Jimmy Williams que faz o seu 12º ponto nesta grande final Excelente recuperação ali por parte de Edson Monjano Na série, olhando para aquilo que está a ser a produção O comportamento e a evolução do Ferro Verde da Beira Tendo em conta a desvantagem que tinha no primeiro período O que é que se pode dizer? É um Ferro Verde da Beira que entrou com outra dinâmica Nova atitude Uma outra abordagem do jogo Edson Monjano A subir para a tabela E a retomar com dois pontos Excelente lance de Bonjano Excelente assistência E o Ferro Verde Volta a esticar-se no marcador Edson Monjano que faz o seu 7º ponto Imagem fantástica esta Que nos convida aos dois bancos técnicos Destas formações Que procuram um título nacional Hoje aqui no Machacan É indicado alici pra 발�oon Tem Republican Temperação Ada Edson Monjano American xa Sim senhora, é uma imagem, este plano interessante aqui do Padre João de Machacan, este senhor agora chama-se Manuel Antônio, é quem está nesta câmera. Excelentes câmeramentos que a TVM tem, com uma qualidade imbejável. Imbejável, são veteranos da câmera aqui da televisão de Moçambique, já agora resta nos mandar um forte abraço e uma palavra de apreço aos nossos colegas, estão do outro lado da vertente técnica, retomam o encontro, Ferro Verde uma coletiva de desvantagem, ou melhor, Ferro Verde da Bahia, a conseguir mais dois pontos para os locomotives do Chivez. Excelente recuperação aqui do Ferroviário da Beira, uma resposta imediata aqui dos locomotivos da capital, na sequência, Hermelindo Novela, precipitação do Otávio Magulesso. Na imagem, o árbitro Célio Giao, para esta linha de lançamentos a favor do Ferroviário do Maputo, na sequência, Edson Monjano. Um senhor que não se dá muito bem com a tabela. São 17 pontos de vantagem do Ferroviário do Maputo, vamos ver o que é que o Edson Monjano leva para este momento. Parece que o Edson e os lançamentos são os mesmos inimigos. Jimmy! A fazer mais dois pontos para a formação de Ferroviário da Beira e merece aplausos. Sim, o Jimmy quer pegar no jogo. É isso que podemos mudar neste momento. Jimmy Williams que fecha agora o seu décimo quarto ponto nesta grande final da Liga Nacional de Básquetebol, sendo masculino. Nesta final, play-off, a melhor de cinco jogos. Portanto, as duas equipas empataram até ao quarto jogo e hoje procura-se o grande vencedor. O Ferroviário do Maputo terminou o primeiro período em vantagem de 1 ou simplesmente 15 e 14. O segundo período foram 21 pontos de vantagem da formação locomotiva da capital, 39 e 18. Estamos a 2 minutos mais de 47 segundos para o fim deste terceiro período. Tentativa de Chiquinho ali. Três pontos que não caem. É uma falta. É sem dúvida uma falta de Irmelinho. Sim, falta antidesportiva marcada. Irmelinho, novela. Não era necessária esta atitude por parte de Irmelinho. Irmelinho, novela. Revemos aqui a falta. O seu gêmeo, Anassumido. Não conseguimos ver bem no último jogo hoje também. O Orlando, novela, neste caso. Acredito que seja pela prestação de Bojança e Kiko. Bojança e Kiko claramente que roubou o lugar. O Orlando, novela e faz-se presente desde o terceiro jogo no cinco inicial do Ferroviário do Maputo. Ferroviário da Beira na linha de lançamentos livres na sequência David Calvete Jr. Davi Calvete Jr. David Calvete aparece pela primeira vez neste confronto em termos de pontuação a fazer dois pontos nesta conversão dos lançamentos livres e a reduzir as vantagens. Excelente a simulação de Jimmy Williams na conversão dos dois pontos. a não se dar assim tão bem. Está de volta o Jimmy Williams que merece a melhor. Exato, merece muitos aplausos aqui por parte dos apoiantes do Ferroviário da Beira. A passos, o Ferroviário da Beira vai recuperando, Nelson. Atenção a isto. Já esteve a perder por 22 pontos e neste momento perde por 11. Portanto, é necessário que o Milagre Magom esteja atento a isto para que possa chamar a atenção aos seus atletas. É o Jimmy Williams que faz o seu décimo sexto ponto com aquela subida à tabela. Este naturalizado norte-americano com descendências de Togo. Na imagem, Borja Jacekic. Borja Jacekic já foi ultrapassado por Jimmy Williams em termos de contribuição pessoal. Jimmy está com 16, Borja Jacekic está com 13. São 13 pontos de diferença. O Ferroviário de Maputo já está com 50. Elvis Omana. Excelente atitude por parte dos jogadores do Ferroviário da Beira. Conseguiram acatar com as orientações e os pedidos de Nazir Saleh. E neste momento Elvis Omana pode reduzir para 10 pontos a 1 minuto e 20 segundos do final deste terceiro período. O terceiro período que está a ser marcado pela linha de lançamentos do Ferroviário da Beira na sequência Elvis Omana. Elvis Omana que está há sete meses neste Ferroviário da Beira. Excelente recuperação ali de Elvis. Mas há passos coordenados ali por Célio Xiao. Na imagem, Célio. Célio não, mas sim Elvis Omana. Que está aqui no Ferroviário da Beira. 10 de janeiro. Uma perfeita combinação ali entre Lulú, Augusto e Peixão para as portas do Ferroviário da Beira. Por momentos ficamos sem entender o que é que se passou. Vimos de dois pontos do Bojás aqui. E uma bagunça ali na tabela do Ferroviário de Maputo. Vimos ali Edson. Exatamente Edson Mojani. A Bel Mubifane. Ainda David Canvete Júnior. Estamos a 46 segundos para o fim deste terceiro período. A vantagem continua dos locomotivos da capital. São 14 pontos de vantagem da formação de entrada por Milagre Macon. Mais dois pontos. Augusto Matos a fazer o Pau de Antioquia Macon vibrar com mais dois pontos desta formação vestida de camisolas brancas e calções verdes. Augusto Matos a fazer o Pau de Antioquia Macon vibrar com mais dois pontos. A ansiedade de Jimmy Williams soltar a bola. Como eu disse anteriormente, o Jimmy precisa da equipa. E a equipa precisa do Jimmy. Portanto, é a equipa do Ferroviário da Beira que está a tentar reduzir a desvantagem e vai tentar ganhar o jogo. Não é o Jimmy que vai fazer isso. Portanto, é necessário que o Jimmy perceba isso. A linha de lançamentos para o Ferroviário da Beira na sequência Alcosa. Na sério, eu já falava desta situação. Consegues ver aqui as pessoas sentadas dentro da quadra? O Pau de Masha Ken está super lotado. Sim, é a pessoa já dentro da quadra. Não viamos esta imagem há muito tempo. O desarme ali de Edson Monjano diante de Ocosa. Um desarme que é apontado como uma falta para este nigeriano. Vamos rever este momento de tentativa de subida de Otávio Magulício. Ressalto ali de Ocosa, uma falta de Edson. Sim, a falta, a falta, a falta clara de Edson Monjano. 53-38. É importante que Ocosa converta estes dois lançamentos livres. Falca um segundo para acabar o terceiro período. Não aproveita o primeiro este nigeriano naturalizado norte-americano. Que joga pela primeira vez no continente africano, aqui em Moçambique. Ressi Ocosa. Jogou mais na Ásia. Passou pela China, Coreia, Japão, Taiwan. Já estou em vários países este nigeriano. 53-39 e termina o segundo período. Termina o terceiro período, Nelson. Termina o terceiro período, perdão. Eu gostava que fosse o segundo, porque o basquets está muito animado. Está muito bom ficar aqui. Até eu gostava que fosse o primeiro período. Vamos à análise, Nacer. Sim, tivemos um terceiro período, onde o Ferroviário da Beira tentou remar contra a Maré. Diminuiu a sua desvantagem neste momento, perde por 14. No intervalo, perdia por 21. Mas é necessário que o Nacer se lhe transmita a mensagem de que tem que girar a bola, tem que rodar a bola. O Ferroviário da Beira consegue reduzir a sua desvantagem quando roda a bola, quando gira a bola e quando há mais jogo coletivo por parte da equipa. O Ferroviário do Maputo está a continuar a fazer o seu trabalho, embora também o Milagre do Macom tenha que aconselhar aos seus jogadores uma certa calma e uma certa paciência, pois estão a vencer. O Ferroviário da Beira, o Ferroviário da Beira. O Ferroviário da Beira, o Ferroviário da Beira. Sobretudo... Vamos olhar para o comportamento destas duas equipas na Serra rapidamente. No jogo número 4, o último neste caso, foi 37-48 a favor do Ferroviário do Maputo. 11 pontos de diferença. Hoje temos 53-39, 14 pontos a terminar o terceiro período. Sim, é uma diferença muito grande. É uma diferença de 3 pontos. Agora vamos ver como é que vai ser este quarto período, onde o Ferroviário da Beira, de certeza absoluta, que tem que dar de tudo para que consiga chegar ao título. O Ferroviário do Maputo, não é que já está com o canecão na mão, mas tem boas possibilidades, se continuar a jogar com calma, se continuar a tocar a bola e usar os 24 segundos que tem de ataque. Edson Monjano na linha de lançamentos livres. Edson já está com 3 faltas. 7 pontos. E faz do seu oitavo ponto nesta final. E merece aplausos dos seguidores do Ferroviário do Maputo. A conseguir converter o segundo, este post dos locomotivos da capital. E faz do seu oitavo ponto nesta final. Tentativa de 3 pontos ali por parte de Jimmy. Hesitou o David Canuzete. Hesitou a fazer lançamento na segunda tentação, acaba... Ou melhor, na segunda tentativa, perdão, acaba desperdiçando aquele espaço de reduzir a desvantagem. Nelson, estas pessoas, principalmente as crianças que estão dentro da quadra, é extremamente perigoso isto. Há a situação... Há a situação de uma escorregadela por parte de um atleta que não pode acabar bem. Portanto, é necessário que a organização reveja isto para que não tenhamos problemas. Porque há alguns momentos em que os atletas perdem equilíbrio e vão se apoiando ali com o suporte da quadra. E podem terminar em cima destas crianças. Bom, já se é quinto. Nathir Saleh faz uma substituição em duas duplas. Sai Elvis Onwana e Jimmy Williams. Na imagem norte-americano de 30 anos de idade. Entram para o ferroviário da beira, Policarpo Zambese e Ismael Nurmamad. Uma excelente recessão ali por parte de Ester Monjane, que consegue arrancar uma falta da Vitor Canzete Jr. E há mais uma linha de lançamentos para os locomotivos da capital, que estão em vantagem no marcador. Edson. Vamos ver se o Edson consegue converter este lançamento em ponto. Para tirarmos a certeza... Ah, eu já queria tirar... Eu já queria dizer... O Edson e os lançamentos já são amigos. Mas neste momento o Edson a demonstrar uma boa porcentagem de lançamento, o Nelson. Pois, pois. O Edson está a esta altura... Comparando com o seu normal, o Edson está melhor na linha de lançamentos livres. Pois. Já está com 10 pontos. Este posto extremo do ferroviário do Maputo. Luiz de Barros. Luiz de Barros faz o seu décimo quarto ponto. Portanto, é um Luiz de Barros que poucas vezes o milagre-malcoma custava nele. Mas quando entra na quadra, faz diferença. Sim, é um excelente jogador, Luiz de Barros. Tem como sua característica forte a penetração e a abordagem ao sexto. Podemos ver nesta imagem. Ele tem um movimento técnico belíssimo. E converte mais dois pontos para o ferroviário do Maputo. Que volta a ganhar por 19 pontos. Desconto tempo. Desconto tempo. Desconto tempo. Desconto tempo. Desconto tempo. Desconto tempo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto